E com uma frota de mais de 43 milhões de veículos leves e pesados, o Brasil detém o título de principal mercado automobilístico da América do Sul, Central e Caribe. E desde 2013, atuando no sul do país na fabricação de pneus para carros de passeio, uma empresa do setor tem ajudado em muito a economia aqui do estado. Com 1,7 milhões de quilômetros de rodovias, no Brasil o transporte rodoviário responde por mais de 61% da movimentação de mercadorias e por 95% de passageiros. Com tanta carga sendo levada por caminhões e ônibus, o investimento em pneus representa um dos principais custos na operação de transportes. Além de influenciar no funcionamento do veículo, o pneu é o principal elo entre o carro e a estrada, ou seja, um dos componentes mais importantes em termos de performance e segurança. De olho nesse mercado consumidor, a indústria de pneus investe em novas tecnologias, buscando oferecer componentes mais seguros, resistentes, confiáveis e com um bom custo-benefício. A indústria japonesa Sumitomo Huber do Brasil trouxe para o país um processo que revolucionou o método convencional da produção de pneus. A tecnologia Tayo Sun System tem como principal diferencial a produção de pneus sem emendas. Essa é a primeira fábrica na América do Sul, foi inaugurada em 2013 e é a única fábrica no Brasil com sistema de produção Sun System, que é um pneu sem emenda. Na hora de balancear ele pega menos peso e é um pneu de altíssima qualidade. Além de tudo isso, ele é um pneu de extrema segurança, de performance e de durabilidade de quilometragem. Visando a expansão dos negócios e a valorização dos produtos reconhecidos pela qualidade e avançada tecnologia, a empresa foca no ganho de competitividade e na ampliação da marca no mercado. Recentemente, a companhia, que em cinco anos fabricou mais de 20 milhões de pneus de passeio e caminhonete, anunciou investimento na produção de componentes para caminhões e ônibus. A Dunlop inaugurou agora a unidade de pneu de caminhão e ônibus no Brasil, inaugurou esse ano com produção de 500 pneus por dia e o ano que vem ela vai aumentar essa produção para mil pneus por dia. A novidade também é que o pneu de caminhão da Dunlop é um pneu com sistema de produção Sun System. Ele tem durabilidade superior ao mercado, ou seja, para o caminhoneiro ou as transportadoras, isso vai gerar uma economia em quilômetro rodado.